Um afogamento também foi registrado em Ipumirim, no Alto Uruguai catarinense. Dom Giovann Petri, chega mais pra gente saber sobre isso, tá no ar. Pois é, Eduardo, a gente fala mais uma vez de tragédia por conta de pessoas que vão até os rios pra se afastar um pouco do calor e acaba, infelizmente, a gente trazendo registro de mortes. Este fato aconteceu ontem à tarde, ali no Rio Engano, em Ipumirim, por volta de quatro horas, quando dois adolescentes, um de 13 e outro de 17 anos, foram tomar banho no Rio, claro que estavam próximos de familiares, e os dois se afogaram. Um deles, o de 17 anos, conseguiu nadar até a margem, porém, o de 13 anos, infelizmente, se afogou e não foi mais visto. Aí sim, o trabalho do Corpo de Bombeiros Voluntários, de quatro cidades, entre elas Ipumirim e também Concórdia, foi realizado por estes profissionais a fim de encontrar este jovem. Só que ele foi encontrado hoje pela manhã, por volta de oito e meia, a partir do momento em que se retomaram as buscas por este adolescente. Dá-se a entender que, por conta das fortes chuvas dos últimos dias, a correnteza estava muito forte, infelizmente, este jovem de 13 anos foi arrastado e perdeu a vida. Então, a gente traz, mais uma vez, Eduardo, o alerta, para que se tomem cuidado neste momento onde o tempo começa a esquentar, as pessoas buscam estes lugares para tomar banho, infelizmente, mais uma morte nesses rios aqui da nossa região. Volto contigo no estúdio. Valeu, obrigado, Dom Giovanni. Boa lembrança, bom recado. É, cartilha do bombeiro, água no umbigo, sinal de perigo. É uma das frases, das expressões mais antigas que eu conheço, que remete a quê? A cuidado e prevenção na água, né? Até pega tempo de cheia, pega a água muito turva, você não enxerga o fundo, você não sabe como está a situação e, de repente, aquele momento que é para ser um lazer, é para ser uma alegria, é para ser uma descontração, acaba virando um grande problema, uma grande tristeza, né, minha gente? Então, vamos tomar cuidado. Diversão, sim. Lazer, sim. Todo mundo precisa. Agora, com atenção e segurança, orienta sempre a juventude. Afinal, todos têm que estar bem orientados na hora que vão para um evento, para um acampamento, algo assim, né?